Bom, a ideia de um festival surge porque em Maputo, em Moçambique, infelizmente, nós não temos muitas oportunidades para ver cinema. Principalmente cinema de ficção e cinema de longa-metragem, ok? Portanto, o cinema que chega é um cinema comercial, meramente comercial, é um cinema que passa pelas salas que existem, que são muito poucas, e onde há alternativas, são de muito má qualidade, cinema de muito baixa qualidade, a própria projeção de muito má qualidade. Portanto, a ideia é fazer um festival de cinema africano que permita às pessoas, ao cidadão comum, poder ir às salas e ver filmes que de outra maneira nunca haveria. Nós já tivemos uma tradição, Moçambique, logo a seguir a independência, felizmente, teve a oportunidade de ver vários ciclos de cinema, várias mostras de cinema de diferentes cinematografias a nível de todo o mundo. O cinema africano foi muito visto nessa altura, mas de há 20 anos, desta parte, que não há absolutamente nada sobre cinema africano. Portanto, tenho consciência de que há outras mostras, tenho consciência de que há outros festivais de cinema na cidade, no país, mas esta, pela sua singularidade, pelo facto de ser um festival de cinema africano e apenas longa-metragem, daí a ideia de fazer isto. Obviamente que não é uma ideia apenas de um grupo restrito de pessoas, houve um envolvente grande de pessoas de fora de Moçambique também, porque estes filmes nós não conseguimos aqui, então, nasce também de um paralelo entre um outro festival que existe na Universidade de Beiraut, na Alemanha, e umas discussões, dada a participação de alguns moçambicanos nesse mesmo festival. Então, há como que uma espécie de gemelagem entre estes dois festivais, digamos assim, e daí nasce a oportunidade de se juntar um ao outro e podermos trazer para aqui os filmes que já eram exibidos nessa mostra. Portanto, olha, produzir qualquer ação cultural, digamos, parecida com esta ou semelhante a esta, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Infelizmente, no país não há métodos, não há sistemas de apoio a iniciativas deste género, é sempre uma dificuldade. Portanto, não vale a pena fazer a repetição dos problemas que há, das dificuldades que há. Vou falar do positivo. É positivo fazer, para mim, fazer parte de uma equipa que trabalha com o objetivo de pôr no ar, pôr lá fora, pôr ao público, um conjunto de filmes que, de outra maneira, não se vão ver. Portanto, isto é o que me dá prazer, é aquilo que é mais importante, creio, para todos. E transformar isto num capitalizar ao máximo o esforço e o trabalho de todos nós para podermos levar isto à frente. Portanto, não é fácil, é difícil, mas essas dificuldades são comuns a todos aqueles que trabalham na arte, quer seja no cinema, na televisão, quer seja no teatro, quer seja em outras formas, na pintura. Portanto, as dificuldades são as mesmas para todos. Claro, o cinema talvez seja mais difícil, porque o impacto das necessidades são maiores, precisamos de uma sala, precisamos de projetor, precisamos de som, precisamos de uma série de coisas que, do outro lado, talvez as necessidades não sejam tão grandes. Para fazer uma exposição de fotografia, é uma sala, luz e tandar, para fazer uma exposição de quadros, os centros culturais estão mais ou menos capazes para isto. Agora, fazer exibição em sala, há outros problemas que se colocam. Mas, pronto, não há dinheiro, não há trabalho, há vontade, há espírito e isso é o que conta. Portanto, é isso que nos interessa. Sim, portanto, nós estamos a chamar isto a primeira semana do cinema africano de Maputo. Exatamente porque queremos que haja uma segunda, uma terceira, uma quarta, não é? Portanto, senão seria só apenas a semana do cinema africano. A ideia é que isto se transforme numa marca, que se transforme num evento cultural, num evento que traga pessoas de fora, inclusive, num evento que movimente a comunidade artística, não é? E os cineastas e cinéfilos em particular. Obviamente que é um sonho porque tem outro tipo de implicações, isto é feito com os recursos que temos, cada um de nós deu um pouco de si, um pouco da sua empresa, um pouco do seu tempo e não é possível, com este pouco, fazer o muito que pretendemos, que é trazer as pessoas de fora, ter convidados, ter filmes mais recentes. Nós até temos coisas extraordinárias. Nós temos um conjunto de filmes que, pela sua qualidade e pelo facto de estarem todos juntos, é realmente uma oportunidade única. Nós estamos a passar filmes. Primeiro, o filme do Licínio, que é uma anteestreia nacional. Depois, o filme que acabou de ganhar o primeiro prémio no FESPACO. Portanto, são títulos e outros filmes também que estiveram a circular pelo mundo inteiro e que fizeram já história em tão pouco tempo. Portanto, isso já é muito bom, mas não temos um realizador que venha cá, que acompanhe o filme. Quer dizer, não temos esse tipo de... ainda não temos esse impacto, não é? E a ideia é que para o ano, em outros anos que venham, isto vá crescendo e que se ficar com uma marca, com um evento de referência, se transforme numa coisa que atraia público, que atraia gente e que se faça de uma puto... que se faça desta semana um evento multicultural. Que haja cinema, que haja música, que haja ações extra-cinemas, fora de portas, digamos assim, e que a cidade se envolva. Portanto, é um sonho. Pode ser que daqui a três, quatro anos se atinja esse nível ou não, mas essa é a ideia, que venha para ficar e que façamos este festival de uma segunda, uma terceira, uma quarta mostra. Bom, é preciso dizer que, em termos de estratégia, esses países francófonos, maioritariamente francófonos, esses países do Oeste, são países que sempre apoiaram a produção cinematográfica. Há uma grande história, um grande desenvolvimento da indústria cinematográfica nesses países. Nigéria, mesmo os países anglófonos, como por exemplo a Nigéria. São razões intrínsecas, próprias de cada um dos sistemas. Também, por outro lado, a França nunca deixou de apoiar a produção cinematográfica desses países. A Europa canaliza fundos e há muitos desses realizadores que não vivem em África, vivem na Europa, são pessoas que vivem fora de África. E tudo isto facilita ou cria-lhes uma maior oportunidade, uma maior exposição aos sistemas de apoio, ao sistema de subvenção, para a produção de cinema nesses locais. Por outro lado, eles têm um público, têm salas de cinema, a população tem alguma capacidade. Portanto, há toda uma pequena indústria cinematográfica que se volta, que vai à volta do filme, o que nós aqui não temos. Nós até temos capacidade de produção, até conseguimos produzir, mas depois nós não conseguimos exibir, não conseguimos ter retorno da produção que fazemos. Enquanto que nesses países francófonos e anglófonos, o cinema é exibido e tem retorno comercial. Portanto, é normal que haja mais filmes desse lado. Também, a história do cinema africano começou nesse lado. O cinema sul-africano está-se a juntar recentemente, depois da abertura, depois das mudanças políticas que houve na África do Sul, ele ganha o seu valor e hoje é um dos mais importantes também do cinema africano. Portanto, o cinema sul-africano ganhou a sua posição. Nós, os países de expressão portuguesa e os países ao redor, digamos assim, somos os mais fracos, somos o elo mais fraco nesta relação. Agora, os fatores são esses. É o apoio político, é o apoio institucional, é os apoios financeiros dos países da Europa, que são mais canalizados para os países francófonos e anglófonos do que para os países lusófonos. Portanto, tudo isto tem a ver e daí esse reflexo. É uma realidade e essa realidade não se vai inverter nos próximos 10 anos, de certeza absoluta. No entanto, sentes-se orgulhoso por teres dois filmes ursambicanos nesta primeira mostra? Eu acho que esse é o fundamental do processo. Portanto, o que nós queremos fazer nesta mostra é efetivamente homenagear aqueles com as dificuldades que têm próprias dos seus países, conseguem mesmo assim produzir cinema, conseguem levar essas histórias ao público, conseguem emocionar a gente. E isto não é fácil. Portanto, mesmo e apesar dessas dificuldades, há cinema que se faz, há cinema que estreia normalmente, dentro deste ritmo, que é pequeníssimo. Portanto, obviamente, ter dois filmes moçambicanos, um mais recente, outro menos recente, são fatores importantes. Também não podemos transformar isto num festival de cinema moçambicano. Há outros espaços para isto e há mais filmes que, se calhar, mereciam estar nesta mostra. Portanto, tem que haver aqui um pequeno equilíbrio e ter dois títulos moçambicanos no meio de oito títulos, já é uma grande, é uma alegria, é uma vitória e é bom, não é? Mais do que isso, também seria transformar a mostra numa mostra de cinema moçambicano. O que também não... Sim, quer dizer, é uma associação de fatores positivos, digamos assim. É uma oportunidade, primeiro. porque coincide o Virgem Margarida precisar de ser posto no mercado nacional, não é? Portanto, coincide. Não houve um planeamento estratégico de que vamos lançar aqui. Portanto, coincidiu esta iniciativa com a iniciativa da Ébaro e dos seus coprodutores em lançar o filme aqui. Portanto, há aqui uma oportunidade que se deu. Essa janela abriu e, obviamente, que é para todos vantajoso. É bom para o filme aparecer ligado à mostra, ao festival, e é bom para nós termos a possibilidade de estrear um filme moçambicano. Poderia ser outro qualquer. No caso, foi este. E ainda bem, não é? Portanto, o Licínio é um realizador conhecido, de renome. É um realizador com obra feita, inquestionável. Portanto, ter a oportunidade de passar esse filme e não o passar era deixar de lado uma oportunidade para ambas as partes, quer para a produção do filme que é para nós. Se calhar mais para nós, porque o filme seria lançado à mesma, não é? Portanto, acho que aqui há uma combinação de fatores positivos que resulta na exibição. Eu acho que os direitos do autor são questões fundamentais para a sobrevivência dos artistas. Todos os artistas que são criadores têm direito a ter um retorno sobre a sua obra. É disso que eles vivem. Eu sou um artista, eu sou um criador, quem me dera a mim que cada vez que se fizesse uma cópia do meu filme ou que o meu filme fosse exibido, eu recebesse alguma coisa como retorno para essa exibição. Portanto, eu sou completamente a favor do controle dos direitos do autor. Não quer dizer que eu não ceda livremente ou free of charge ou sem qualquer tipo de receita o meu filme para ser exibido, mas autorizo que isso aconteça. Isso é fundamental. Nós tivemos esse cuidado, todos os realizadores desta mostra foram contactados, todos eles deram o seu aval, inclusive eles mandaram-nos os filmes e os subtítulos e a lista de diálogos, porque é preciso dizer que os filmes vão ser passados em português. Alguns destes filmes estão a ser feitas as traduções aqui, portanto, essas traduções foram nos cedidas, estes textos foram nos cedidos pelos próprios produtores, pelos próprios realizadores, portanto é fundamental que haja a garantia de que estes filmes estão autorizados a serem exibidos. Inclusive há restrições, não podemos exibir os filmes às vezes que quisermos ou onde nós quisermos. Há acordos que foram estabelecidos, mesmo que sejam acordos informais, onde fica estabelecido que este filme só pode passar uma vez, este filme só pode passar duas ou pode passar às vezes que vocês quiserem dentro deste âmbito. Portanto, isto é fundamental para nós, nós estamos a oferecer como contrapartida essas traduções, essas versões portuguesas dos filmes, porque nem todos tinham versões portuguesas, portanto, para os realizadores eles ganham alguma coisa de volta. Portanto, é um jogo de dar e receber. Eu acho que é fundamental, mesmo quando não se recebe qualquer coisa, recebe-se a exposição do filme ao público, recebe-se o carinho das pessoas que vão ver, recebe-se a crítica, boa ou má, mas que essa crítica seja recebida e que essa exibição seja feita sempre com a anuência do produtor ou do realizador. Sempre que possível. E é sempre possível ter um sim ou um não. Agora, também não sou, não me oponho a que haja sessões particulares, haja sessões que não são públicas, que não são, que não sejam cobradas, onde esses filmes são exibidos para discussão, para parte de uma matéria, não é por aí. Parte de uma matéria docente, uma discussão a nível do cinema, um grupo de cineastas, é normal, isso toda a gente faz e não é por aí. Agora, a exibição pública desses filmes, a exibição coletiva do filme, ainda por cima, às vezes, não taxada diretamente, mas indiretamente, com uma bebida ao lado ou com um pagamento de uma entrada numa espécie de uma sala para entrar, para estar lá e vai-se pagar para se ver um filme de um realizador ou de um produtor, acho que isso é incorreto e não devia ser feito dessa forma, não é? Portanto, nós esperamos que nas outras edições consigamos também ter a abertura que estes realizadores tiveram, porque nem toda a gente é obrigada a dar e nós, se calhar, podemos não ter para pagar. Então, aí, a nossa seleção de filmes vai se reduzindo, porque seria normal fazer-se um pagamento sobre isto. Portanto, esperemos que, para o ano, possamos ter mais filmes tão bons e tão atuais quanto estes, mais ou menos no mesmo princípio.